Olá, seja muito bem-vindo ao Cinema Pop, meu nome é Ivan, e hoje vamos falar sobre os atores do filme Mulher Nota 1000. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe uma sugestão ou opinião nos comentários e dê um like para nos ajudar a crescer. Muito obrigado! Antes e depois, atores do filme Mulher Nota 1000. Judy Aronson, nascida em 7 de junho de 1964, idade 57 anos. Filme mais recente, Kiss Kiss Bang Bang, de 2005. Robert Downey Jr., 4 de abril de 1965, idade 57 anos. Filmes mais conhecidos, Homem de Ferro de 2008 e Os Vingadores de 2012. Filme mais recente, Do Little de 2020 e Oppenheimer, que vai ser lançado em 2016. Anthony Michael Hall, nascido em 14 de abril de 1968, 54 anos. Filmes mais conhecidos, a série de TV, The Dead Zone, e o filme mais recente, Halloween Kills, de 2021. Elon Mitchell Smith, 29 de junho de 1969, idade 52 anos. Filme mais conhecido, Weird Science. Filme mais recente, participação especial em um episódio de Os Goldbergs. O episódio se chama Weird Science. Ele deixou de ser ator, para virar professor universitário. Joe Silver, o produtor. Nasceu em 14 de julho de 1952, idade 69 anos. Filmes mais conhecidos, a franquia Matrix e Máquina Mortífera. Filme mais recente, Suburbicon, Bem-vindos ao Paraíso, de 2018. Diretor John Hughes, nascido em 18 de fevereiro de 1950, faleceu aos 59 anos, em 2009. Filmes mais conhecidos, Esqueceram de Mim, de 1990. E The Breakfast Club, de 1985. Filme mais recente, Drew Bitsch Taylor, de 2008. Kelly LeBrock, 24 de março de 1960, idade 62 anos. Filmes mais conhecidos, A Dama de Vermelho. E o filme mais recente, Charlie Bowen, de 2019. Bill Paxton, nasceu em 17 de maio de 1955. Infelizmente, faleceu aos 61 anos, em 2017. Filmes mais conhecidos, Twister, de 1996. E o filme mais recente, The Circle, de 2017. Robert Russler, nascido em 20 de setembro de 1965, idade 56 anos. Filme mais conhecido, Funk. Filme mais recente, In Search of Darkness, de 2002, de 2020. Suzanne Snyder, nascida em 22 de outubro de 1962, 59 anos. Último filme, Dancing in a Dry Salt Lake, de 2010. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para nos ajudar. Deixe também uma ideia, sugestão, sua opinião na sessão de comentários. A gente gosta muito de ler os comentários de vocês. E aí, quem era o seu ator preferido desse filme? E sobre o diretor John Hughes? Você assistiu a algum dos outros filmes dele? Por exemplo, além de Mulher e Matamil, ele foi diretor ou produtor em Gatinhas e Gatões. Esqueceram de mim, ele foi produtor. Game Muito Especial. Breakfast Club. Curtindo a Vida Doidado. E muitos outros filmes. Você tem algum preferido? Deixe aí nos comentários. E a gente pode depois trocar uma ideia. Philly Brock tinha decidido não participar do filme. Em seu lugar, a modelo Kelly Amberg foi chamada. Logo no início das filmagens, ela e o diretor não se entenderam sobre como a personagem Lisa deveria ser e se comportar. Ela foi mandada embora depois de dois dias de filmagem. Convenceram Kelly Brock, que estava de férias na França, a voltar para os Estados Unidos e fazer o filme. brasileiroete. Legenda Adriana. Obrigado.